Já dei, já... Ai, que peguice! Vamos tentar jogar esse cara aí, Dracoa, lá na frente. Começa o vídeo. Podemos! Vamos, ó. A gente vai dar de frente com... Ixi! Vamos meter bala. Ah! Ai, meu Deus! Que beco! Meu Deus! Daiane dos Santos, total! Tá tirando o F20 de curso, pra não pegar a polícia, eu pulo mesmo. Você tá louco, mano. Tem que descer lá, né? Tá, onde a gente vai primeiro? Vamos no C primeiro? Ah, vamos no C. Chego chegando. Metendo bala lá na sua boca. Porque você gosta de bala. Eu gosto de chiclete. É, né? Eu gosto de... Kinder Ovo. Até quando isso? Não tá na base, meu povo. Pelo amor de Deus. Pode descer do carro aqui. Tem polícia. Tem tudo aí, Jesus! Relaxa essa sua vida. Jesus Christ! Tu vai dar de frente com a polícia? Passa direto. Ou senta o dedo. O que tu sabe? Tá, vamos passar direto. Nem, 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 não. Não, aí senta o dedo. Não, aí senta o dedo. Eu tô... Está nisso, ó. Volta, por favor. Sentou o dedo. Sentaram o dedo. Alma. Aí, ó. O menino aí, ó. Pronto. Deveu um carro. Pouca atenção que você chamou, sabe? Pouca. É, só um pouquinho. Ah, tchau. Ah, sim, tchau! Ah, tá. Vamos interrogar o menininho aqui. Parece que ele foi a hobby. Não, tá ali. Não, tá ali. Por que que eu não consigo pular? Tô segurando ele aqui. Tô segurando ele aqui e te pôr lendo pra ele. Meu Deus, tem gente mirando em mim. Vamos, me siga. Vai, 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 vai. Vinte, é cabrone. Ponto de habilidade, né? Pode ser. É, segura o root aí que tá vindo mesmo. Sniper. Sniper? Pode ser pensado. Ah, no erúgio, né? Tá, no erúgio. Tá, no erúgio. Tá, no erúgio. Recorre, recorre, recorre. Eita! Ah, coloquei um negócio aqui, achando que era granada, mano. Bota a cara, ladrão. Bom, mas o cara é trabalhador. Caraca, dragão. Eu não sei brincar, não, velho. Ah, tem um ponto de habilidade aqui. Eu não vi, mano. Você pegou o ponto de habilidade? Funciona. Pegou? Você tá comigo, rapaz? Eu não tô entendendo onde tá o cara, cara. Que cara? Tá aqui. Já interrogamos, já, cara. Não, outro cara aqui. Ah, tá. Eu peguei o ponto de habilidade aí. Caçados. Vamos embora, meninos? Vamos vazar. Helicóptero. Tô descendo. Pegue-nos. Vamos aqui na rua, mesmo. Tô tentando, gente. Alguém colocou uma mina aqui perto. Oi, ó. Quero a granada aí. Tá ligado, não? Agora a gente vai pegar uma arminha. Marmita. Marmita. Tô ali a lâmpada ali, né? Claro. Bom, a gente tá... Reforçando pra caramba, porque daqui pra frente... Caramba, beleza. Beleza. Beleza, beleza. É a dança da cadeira. É a dança da cadeira, mano? Quem é... Eita. Beleza. Você quer tanto entrar assim? Tá bom. Vai. Ai, ai. Vamos abrir. É um passando ali em cima. Vamos pegar a pasta? É a pasta. Vou pegar a arma, né? Vai pegar a arma e a gente vai pra pasta ali. Nossa, tem um documento aqui que a gente deixou. Ah, esses documentos são só gravações e tal. Não interferem no objetivo do jogo. Não, né? Poxa. Então tá bom, cara. Só porque eu queria pegar meu troféu de platina na PSN. Mentira, eu jogo no PC. Falou. O Pepeca Gamer. Entenderam a referência aí, né? Não. Não entendemos. Entendendo ninguém que explica. Eita, olha o tanto de... De? Se a gente fosse tretar com alguém ali na BR, a gente tá de boa o tanto de veículo aí. Parceiros. Não, não. Caraca, a Dracola tá muito piloto, mano. O combate da buildup da Ibagens, Ibagens, e mais Ibagens. Olha o cara fugindo. É, olha o cara fugindo, olha o cara fugindo. Caraca, essa não é que é a arma, filho? Ah, é verdade, né? Tá fugindo? Deixa o copelo. Deixa o copelo? Deixa o copelo. É aquele cara que tinha que interrogar, lembra? Cover matou ele aquela hora. Deve ser, né? A gente não tava aqui, por que a gente não pegou essa arma? É isso. Tudo é isso. Deixa ele fugir logo. Isso aí. O local é parecido, não é? Bem parecido. É esse lugar, é esse lugar. É bem engolto. Não, é bem engolto. Não é o mesmo lugar. Não é o mesmo, não. Não é o mesmo, não. Caraca, a gente. Tanto que tá em outra localização, pô. Ah, bom. Gasolina aqui, Rafa. Não. Na verdade, é o mesmo. Rafa, gasolina aqui. É. Falando que não é o mesmo, cara. Eu acredito em mim ou não? Eu acho que não é o mesmo, não. Sim, sim, sim. Vamos embora. O que a gente pegou? O que a gente pegou? Lombar. Olha o pedaço da arma lá. Vira a laser. Aonde? Ah, o Dracola não tinha pego? Tá atirando, Dracola. É o cara ali, né? O Nex. Really? Aqui é uma milha laser agora. Acabei de matar ele. Tem uma caixa ali, mas é munição aquilo ali, né? Não é não. Exatamente. Não é não. A proteção. E tem. Tem documento e um bagulhinho. Su... Suprimentos. Eu tô muito sertanejo, galera. Ontem eu tava vendo o live do Vila Mix. Graças, graças, amacita. Nossa. Tá com a delineada. Vambora, gente. Será que aconteceu? Não dá pra entender agora, velho. Agora dá pra entender isso aí. Vamos lá. Valevatos, por hoje é só. Valevatos, por hoje é só. Cala a boca, cabrão. Eu quero ir pra boca, cabrão. O Dracola ligou a lanterna pra nomear o povo. Pinheader-u-la. É óbvio. Quase deu certo. É óbvio. É óbvio, não. Diz o Disney. Só sobe, Dracola. Vamos embora. Eu não posso ir pra cima. Acho que aqui não... Eita, o cara... Então, na verdade, essa pasta que você tá indo é fora do mapa. É no mapa Malca. É no mapa Malca. Tá errado. Então, a gente vai pra cá, então. Verdade, verdade. É. Vamos pra essa missão aqui, ó. Verdade. Dante. Percebi como se eu mudar já o aspecto do mapa. É, então. Ali tava ficando mal diferente. Eita, mano. Tá dando uns raios nervoso, né? Mano, tem uma luz vindo dali de cima, né? Tipo, como se fosse a lua, mas não é a lua. Eu não consigo entender. É, Jesus. Deve ser. Vindo buscar você. Caraca. Viu? Ela apagou. Tem um raio ali, ela apagou e... Tá balançando ali pra eu fazer isso, será? Eita. Segura o míssil. Olha a pedra. Desvia, desvia, desvia. Eu não vi missão nenhuma. Eu falei que o lugar era parecido, ó. A gente tava aqui. Ah, entendeu. Não, o Dracola, ele tá, né? Não, ele tá arrasante. Desvia, desvia. Tá que tá. Mano, não tem ninguém no heliponto. Dá pra pousar em cima da casa. Tipo, de paraquedas, né? Na verdade. Cara, tu se foda. É, deixa a gente... É, tem um sniper olhando. Pula aí, sai daí. Sai daí. Sai daí. É, já deu o caminho. Tem um sniper olhando. O cara deu um tiro logo na hélice, né? Nossa, todo mundo errou de estilo sniper. Parece que o cara tá correndo. O que? Era pra pegar ele? Ela tá de brincadeira, né, Dracola? Não, ele tá lá ainda. O Dracola tava vindo. Falei pra sair rápido. Ele se foi. Olha, galera. Barulho do que não quis. Stormy razão a revolução. Tá vindo um reforço aí, hein? Ai, linha do trem. Tudo é na linha do trem agora? Bora, cara. Não aguento mais essa linha do trem. Caralho. Peguei o cara. Olha o cara ali em cima, mano. Nossa, eu não vi. Vamos curar o Guguinha, né? Vamos interrogar agora o cara. Parece que é Rogueli, Rogueli. Rogueli. Você é Arturo Ruiz, antigo guarda-costas do DJ Perico? Perico? Ah, ele que se foda. Aquele puto atirou na minha paloma. Atirou na sua amiga? Não, cara. Na minha cadela. Minha palominha nunca fez nada pra ninguém. Por quê? E Rogueli? E Rogueli? E o Mura? Oxi! Você quer se vingar do perigo? Me dê seu nome verdadeiro. Uma foto também. Viver o chão. Pronto. Resolviu essa droga. Boa. O cara cagoetou geral, mano. Agora vamos fazer o limpo aqui, que deve ter bastante coisas aqui, né? Será? Deixa eu ver aqui. Ah, ele já veio. A gente já veio aqui, não veio? É, só teve que voltar pra pegar o cara. É... Tá uma missão de rádio ali, cara. O morteiro. Fica quieta, né? Bah! Vamos pegar aquele ponto de habilidade e aquela arma ali. É, ali é mais negócio. Bah! Vambora. Vamos subir aqui e pegar o... Eri-Copro. Irineu! Você não sabe, nem eu. Pegamos uns bagulhos aqui lá atrás, né? Talvez eu não acredito. Irineu-son. Tem que subir por dentro da casa, né? Exatamente, tá. Vamos, gente. Apareceu um X no meu coração. Cadê o Guga? Ué? Vai embora. Ah, o Eri-Copro, peraí. Nossa, o Guga tá muito perdido, né? Vai embora, vai embora. Ele tá fazendo outra coisa, aí fica complicado, né? Não tô fazendo outra coisa, eu só tô esperando vocês. Esperando, aham. Agora vocês estão esperando. Tá surdo que a gente tá falando que vai vir pegar o helicóptero? Aí fica difícil gravar com os caras. Hã? E aí? Entra logo isso aí, ó. Posso. Que? Ah, agora eu não posso ir com você, tá? Não vou falar nada, que tinha que sentar um por cada lado. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Essa brodaria não dá, não. Fada, né? Ah, mano, se demite então, velho. Meu, não. Sou o dono? Ah, né? Ah, meu, mas o Over é o dono da brodaria, ó. Não, galera, ele é velho. Ele paga salário pra nós todos, galera. Eu vou chamar, eu vou chamar o meu pra processar você, mano. Não aguenta. É, assim, agora a gente não gosta de expor nosso dinheiro, assim, mas vai lá no Facebook do Padeiro, vocês vão ver o último pagamento dele, do Corp fez pra ele. E aquilo vai pagar do Padeiro, coitado, o que ele tem a ver? É, mano. Sim, ele é o teu funcionário, igual a gente. Ó o míssil vindo, ó o míssil. Ó o míssil. Ó o míssil. Cadê? Tá ali do lado, ali na esquerda. Ah, é verdade, ali tinha. De vista, né? Tá lascado. Ah, só... Que pinoto, rapaz, que pinoto. Eita, ferrou de novo. Vai, 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 manda pra cima. O que você tá fazendo, velho? Vocês não tão vendo, né, o míssil, né? Acertou de qualquer forma. Consegui abrir o paraquedas ainda, mano. Puta que baiu. Não deu. Pô, o helicóptero caiu, o helicóptero caiu, ele bateu no chão, eu saio de bosta. Porque você é um mestre ninjutsu do What the Rebs. Tá falando, mano. Cara safado, cara. Todo mundo pulando ali e tal, seu. Que cara safado. Que cara safado. Tchau, tchau demais, tchau. Tchau, muita tchau. Tão muito desumildes a parte dele fazer isso pra gente, cara. Tchau demais. Que? A gente tava fazendo guia turístico de boa ali, o cara... Tá com um míssil, né? Manda o babalô pelas costas, velho. Babalô. Babalô. Ah, cara. Pá, corto, bicho. Pá, tô. Pá. Pera aí, que até eu chegar aí, Fins, já... Porque explodiu um helicóptero. Oxi, mas só agora vai dar caçado? Pra mim não tá aparecendo caçado, não. Pra mim, eu erro. Ai, Dracola. Você agachou, o cara te viu, animal. Ele me viu, mas ele tava procurando. Nossa, aí o nego, tipo, fica atirando na direção do cara como se fosse acertar, né? O cara tem pé. É lógico, vai que ele põe a cara. Ô, fez aí e mata o cara. É complicado. Meu Deus. Meu Jesus. Valeu. Valeu. É complicado aí, vocês me complicam. Ah, é. Tocaram o alarme. Oxi, troquei de arma, velho. Tocaram o alarme. Quebra o alarme. Ah, eu fico de arma, mano. Eu quero minha arma de volta, velho. Eu quero minha vida de volta. Eu quero minha vida de volta, meu. Tá muito mal, eu quero surpar. Aí, voltou. Nenego meu, neneno meu. Eu quero bananego meu. Sai dessa tela, cara. Peguei um. Meu, o nego tá de laser na arma aqui. O que é isso? É laser na arma. Nossa. Cara, veio ultimate laser storm. Vocês tão ouvindo, né? Que tá tocando alarme lá em cima, né? Tá. Mano, eu acho que a gente não deveria ir aqui agora, velho. Sério, mano. Eu tô achando que isso aqui é lugar de missão importante, tá ligado? É, eu também acho. Então é melhor a gente não ir agora, não. Parece mesmo. Ah, vai se ferrar agora que eu subi tudo. Olha a subida que a gente tem que... Não, é, é. Vambora, 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 vambora. Volta, 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 volta. Recua, recua, recua. Vou pegar a moto e vou vagar. É, quase que consegui, né? Morteiro não me pegasse. É. Se ferra aí, cara. Tô morteiro, porra. Ultralife? Mano, a gente veio pra cá abortar a missão, beleza. É, legal. A gente é assim mesmo, velho. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. Corre, Dracola! Ah, não, Rafa. Eu tenho um caminhão. Eu tenho um caminhão. Defendo, mas eu tenho um caminhão. Falou, Guga. Ô, vem. Ah, meu Deus. Olha, olha isso. Meu senhor. Eu falei. Acabou com o carro. Acabou a caminhonete, cara. Novinha, velho, né? Acabou de pegar o rolê. Nossa, e o Guga, sei lá, quando tá indo. É, eu tava lá em cima, lá. Ajudando. A gente vai ter que pegar o helicóptero pra fazer a missão mesmo, né? É... Tem passageiro... Ô! Meu Deus! O que é de passageiro? O vídeo mais... Quase que meu headset cai, velho. Fazer o... Só da frente do carro. Peraí, cara. Eu tô passando mal de... Sei lá, aqui, velho. Não dá pra entrar. Não sei que não. Vai entrar alguém aí, que eu vou correr pra lá já. Não dá, não dá. Não dá pra entrar, velho. Negra outro carro aí. Não, eu vou pegar outro caminhão. Já tem alguém aí, então beleza. Vamos pro objetivo que tem ali na frente pra gente reconhecer o mapa também. É... Ah, falou. Liga o farol aí, Dracoa. Ele tá de noite, caralho. Vamos dirigir o caminhão de Santa Blanca aqui. Ainda tá tocando um alarme ainda lá, cara. O bagulho, né? A galera tá tensa lá, né? Pois é. Eu atirei no alarme, né? Era pra ficar no... Mas tinha outro lá em cima no morro. Ah. Cara, lá vai ser uma mega missão que a gente vai ter que fazer, hein? Já vi, eu percebi que o bagulho... A gente vai ter que parar de ficar pegando os pontos de habilidade em qualquer lugar e armas. Como é que você quer subir, Dracoa? Aqui esse caminhão. Você jura? Calma, vai lá. Calma aí. Calma aí. A vida existe. Você sabe o que tem do lado desse morro, mano, né? Não. Por isso mesmo que eu tô subindo. Vai, caminhão. Olha lá. Olha o pneu. Eita, tem uma barragem ali. Não tem como pulhar o sistema não, cara. Relaxa aí, querido. A gente vai. Caralho, mano. A gente vai se estradificar. O que eu tô fazendo, velho? Sei lá, mano. É o Draco. Sei lá, é o Draco. É legal que eu tô empurrando o c... Ai, porra. Não, agora ele... Não, ajuda ele. Ah, mano. Olha a boca, rapaz. Aqui não é lugar de gente que fala palavrão não. Vou botar sal na sua. Ah, vai te furir, mano. Bate no meu carro aí, entendeu? Valeu, moleque. É ali na frente. Oh, tá tendo uma britz ali, ó. Ah, perrou. Eu bebi. Meu Deus. Ele morreu. Batou outro rápido. Aí, pronto. O que você tá fazendo? Tá aqui embaixo. Pegar outro carro. Que esse caminhão ainda não, velho. Na verdade, tem um ponto de habilidade ali na frente. Ó, os caras verem deixar o carro pra gente aí. Obrigado. Tem um ponto aqui. Eita. Alô. Alô. O devero show. Parou, todo mundo parando, tá? Apesar que é só pegar o ponto aqui, né? É, então. Acho que posso usar isso. O telefone é o quê, Draco? Aham. A gente já volta. E aí, vai pegar esse... Você joga na testa de... Vai pegar esse aqui? Tem que ir correndo pra outro. É. Pra outro ponto. Mas tem carro, tem moto, tem tudo? Tem moto aí, ó. Tem moto ali, ó. Pega a moto lá e alguém já vai... Ah, eu vou com esse carrinho aqui, ó. Bugizinho show, velho. Então vai, então vai. Eu vou ativar aqui, você escorre pro outro. Vai, já entra aqui, Draco. Então vai. Foi. Foi. Pra onde que é? Entra, 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 entra. Vai, vai, vai. Foi. Há um quilômetro. Não tá tão longo. Um quilômetro e seiscentos pra esquerda. Um quilômetro, mas tem um minuto só. Hum, tem um monte de curva. Vai indo, Draco, ela vai indo na frente. Qualquer coisinha, ele pega lá. Tá pra ele tu mesmo. Que barulho, caralho. Ele cortou o meu caminho. O meu tá começando a dar aqueles lag de novo. Ah! Putzinho, vai passar no meio de uma base aqui, show. É, eu morri. Ah, beleza. Caraca, over. Mano, eu não vi o muro. Eu tô com visão noturna também, habilitada. Eu não enxergo nada. Todo o copo da habilidade aí. Nossa! Caraca! Vai, 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 faz só. Pera aí, Guga. Ele morreu, Guga? Tinha um ponto de habilidade ali atrás. Tinha tudo ali atrás. Eu peguei o ponto. Meu, não dá pra enxergar as coisas, cara. Vai, over. Vai, caralho. É muito doido a câmera. Não dá de pegar. Tem que cortar por dentro do mato, mano. Tá lá embaixo o negócio, ó. Tá lá embaixo o negócio, over. Tem que pegar o helicóptero. O Dracola vai pegar. O Dracola vai pegar. Eu não vou pegar, não. Droga. Vai, Dracola. Vai, vai, vai. Eu tava na frente. Caraca, velho. Eu tava na frente. Eu já te vejo, velho. Tem que ser de moto ou helicóptero. Tem que ser de helicóptero. Eu já subi, pegar o paraquedas e prao. Essa foi foda, galera. Cara, eu cheguei na frente do negócio, cara. Ae. A hora que eu puxei, acabou, velho. Nossa, a gente passou do lado da... Meu Deus. Pronto, vocês foram aí. Não faz nem sentido vocês terem ido aí. Tem um bagulho aqui. É... A gente não consegue nenhum lugar da viagem rápida. Tem, tem aqui, ó. Já fui. Já fui. Dá não, cara. Esse mapa é muito morro, morro, morro e vai e vora. Verdade. Tem um mapa ali pra gente fazer essa missão. Dá viagem rápida em mim. Espera eu nascer. Oi. Ae. Beleza. Guga, morre aí, Guga, logo. Eu tô esperando só. Não. Acabou o tempo já, filho. Só morrer. Não, mas ele não vai. Não, ele não vai. Lê a boa do botão. Ae, foi. Eu tô apertando, caralho. Ô, a boca, rapaz. A barra tá limpa. Vou mandar você pra creche pra você prender boas mãos. É, eu vou... Vem aqui que você vai ver. Eu vou botar pimenta nessa sua língua aí, menino. Lavar sua boca com sabão de barra. Ô, Dracola, não é na... Não é na arma, não. É na arma que a gente vai? Não, a gente vai no objetivo. Vamos na arma ali, rapidinho. Ali embaixo. Ah, é de verdade, mano. Dá pra ir de pé, caramba. Não, vou de moto. Tá tudo aí embaixo, na verdade. Mano, vocês... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, tá. A gente tá dentro do mesmo mapa ainda, né? Porque do nada ficou tudo neve, velho. Né? Tá frio, né? Nem pra tá de dia, pra ficar bonitinho, te ver as coisas. Vai até a estação de rádio do DJ. Ah, eu vou parar. Eu vou passar na frente desse trem. Olha o nome do DJ. Fudeu. Desculpa a boca aí. Desculpa o palavrão, mas eu dei uma pancada no trem, velho. DJ, o quê? Perigo. 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 Ô, mó, da hora o trem passando, a galera parada, esperando o trem passar. É, eu atropelhei todo mundo, velho. Ele para. Tá com você. Granada. Olá, vadias. Temos aí o avião com suprimentos e a arma. Ah, é. E gente pra caramba, né? Então, esse aqui não vai ser fácil não, tá? É, então a gente pode deixar a missão principal pra um próximo vídeo, né? Vamos fazer esse aqui. Esse aqui não vai... Não sei se vai dar pra chegar ruxando igual um maluco não, tá? Vou desmarcar a letra lá. Pra gente ter alguém ali, ó. Do lado ali. Vou desmarcar a letra... Ô, Verde, você vai ter que dar... A gente vai ter que ruxar. Aí você vai ter que segurar todo mundo que vai entrar no helicóptero. Helicóptero não. Vou ver, ó. A viaja, ó. Mas aí eu não vou poder usar sniper, porque sniper demora muito pra... Coisar. Pra dar outro tiro. Tá na frente dos caras, ó. Não, a gente vai ter que ruxar e segurar o Avion ali, cara. Não, na verdade a gente podia fazer o seguinte. É... Peraí, meu drone... É, o meu drone ele tem um negócio de chamar atenção. Vamos tirar eles de perto. Verdade, verdade. Vamos tirar eles de perto, é... Sinalizador? Sinalizador? Não. Como que é o... O meu também tem ruído. O meu tá rastrear. Ó lá, lá. Sinalizador, eles foram pra lá. Tô indo pra lá. Aproveita aí, que eles vão... Tô indo pra lá. Ó, ó. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Se ficar, cê mata. Aí, ó. Ficaram dois aí. Só senta o dedo. Ah, tem um... Quem que pega o três? Eu pego. Tem visão? Tenho. Vai. Já mete bala em todo mundo agora. Não. Não, não. Tem um cara aqui, ó. Isso. Ah, moleque. Melhor estratégia, viu? Aí, até que enfim, esse negócio do drone foi útil, mano. Vamos pegar a arma. Foi o drone que cê usou? Eu usei o bagulho do sinalizador? Sim, eu ia usar, mas eu ia usar o sinalizador do drone. Ah, tem o bagulho da arma, né? Pegaram a arma ali? Peraí, peraí, peraí. Tem a arma ali. Eu sou o cara que dirige o avião. Eu sou o cara que dirige o avião. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Pô, eu queria estar de dia pra ver a neve, mano. Eu tô achando uma cadeira. E aí, Guguita, bora? Calma, cara. Mano, é que da hora. A fumaça do avião embaixo tá derretendo a neve, mano. Caraca, impressionante. Não sei, não. Pode ir? Eu caca de tanto, na moral. Não, é. Caramba, tá só longe, só. Só tá longe, só. Caraca, 10 km, velho. Virando os vícios que tem no cabelo. Mano, vamos sumir bastante. Será que subir bastante ajuda? Acho que essa gente fica bem alta. Acho que o vício não pega, cara. Muito alto, né? É. A gente, avião, ó. Tá rolando mó DJ Perico, velho. No rádio. Mano, é na ponta do outro mapa que a gente vai. Mano, olha esse nascer do sol. Que coisa linda, velho. Pô, dá um 2100 aí, na moral. Vai, vai, dá um 2100. Vai, vai, continua. Continua, não para não. Vai dar merda, vai. Meu Deus. É 2100, filho. Não pode parar, não. Não dá, não dá. Dá sim, na verdade. Vai. Um, dois, três e... Quantas são? Deve ser umas oito. Oito? É, oito. São seis e meia. Nem sei quantas foram já. Sei que eu tô virando para o outro lado já, mano. Já quieto. Ah, esse jogo é muito zoado, né? Por que que tá fazendo esse barulho aí? Tô vivendo. Tô vivendo que a gente vai morrer. Tá pi, pi, pi. Ai, é... É a morte chegando. É. E aí, será que eu tento passar de lado assim, naquela ponte ali? Não, larga a mão, cara. É longe. Faça de costas, faça de costas. Vai ser legal, hein? É longe para um caramba. Eu acho que eu vou tentar, hein? Faça de ponta cabeça. É medicamento isso, cara. O problema é que quando passar, eu não vou conseguir subir do outro lado. Já entramos no outro mapa, já, hein? Já entramos no outro mapa. Sério que é pra entregar lá, velho? É, no outro mapa, cara. Caramba, mano. O bagulho. A gente vai ter que pegar o avião pra pegar o outro. A gente vai ter que pegar o avião pra voltar, mano. Vocês estão ligados que naquela parte ali, eu acho que tem antiaérea, né? Mas tá verde. Mano, boa sorte. Ah, eu vou dar a volta, velho. Tá bom. Esse mapa aqui é bacanão, velho. Esse mapa é top, ó. Tem uma pasta aqui pra pegar. Infelizmente, infelizmente, é nível altíssimo, né? É, aqui esse cara. Não, não, não. É três. Nossa, eu pensei que era alto. Olha esse nascer do sol. Que coisa linda, velho. Cara, que viagem longa, mano. Vocês estão conseguindo enxergar a pista? A pista tá... É do outro lado daquele morro ainda? Acho que ela é em cima do morro, eu acho. Vamos ver. Caraca, não tô enxergando nada. Não, é do outro lado do morro. É do outro lado do morro. Do outro lado dessa água aí. É, na verdade, é esse em cima do morro. Dá pra ver, dá pra ver. É aquela pistinha ali? É. Da onde que ela vem, a entrada dela? É da esquerda pra direita. Não, é da direita pra esquerda. É, não. Não, porque tem um morro aqui. Vamos que eu vou pegar. Quanto faz, pô. Não é? Tem uma casinha, às vezes. Só tem um avião pôndo lá embaixo. Essa aí não, era do outro lado, porque é subida. Aí é o caso, você vai pegar a descida, né? Ele tá em cima. Deixa eu tentar enxergar. Não é o Rafa, sei lá. Acho que é pra cá sim. Vou na minha, vou na minha. É, porque a pista maior tá do lado de lá. Da ponta de lá pra cá. Então, se pós, o avião vai andar um pouco ainda. Então, a gente vai parar lá na ponta e vai ter que dar ré no avião, pô. Mas vai, ré naquela pista. E já é um bagulho mais tropical de novo, né? Tem umas matinhas e tal. Futuramente, a gente vem pra cá. A gente fez uma invasão de mapa, né? Sem querer, né, mano? Caraca, velho. Olha o pouso, hein? Muito perfeito. Para com isso. Já tô muito piloto. Essa aqui é a verdade, né? Hum... Eu recebi tudo melhor, né? Sem não. Bom, acho que é isso, né? É, a gente vai deixar a próxima missão principal pro próximo vídeo, né? E a gente se vê lá, né? Deixa aquele like. Se inscreva no canal da galera que tá aí. Falou pra vocês aí, ó. Tá indo embora. Valeu, galera. Ah, essa tá indo embora? Tem certeza? Tá indo embora. Falou. Fala da bunda. Falou, galera. Fui. É nóis. Falou. Falou. Falou.